Isto aí ó, a manobra que ele tá fazendo aí ó, isso é um perigo rapaz, pra ele e pra quem tá próximo, não é só. Manobras, o grau, olha só, ele tá dizendo, sou super homem. Infração gravíssima de trânsito aí, perigoso, ele cai, isto aí ó, a manobra que ele tá fazendo aí ó, isso é um perigo rapaz, pra ele e pra quem tá próximo, não é só. Manobras, o grau, olha só, ele tá dizendo, sou super homem. Infração gravíssima de trânsito aí, perigoso, ele cai, isto aí ó, a manobra que ele tá fazendo aí ó, isso é um perigo rapaz, pra ele e pra quem tá próximo, não é só. Manobras, o grau, olha só, ele tá dizendo, sou super homem. Infração gravíssima de trânsito aí, perigoso, ele cai.